As marcas seguem a sua corrida para ver quem lança mais aparelhos, mesmo que eles sejam muito parecidos física e tecnicamente. Depois que o Redmi Note 7 fez sucesso, a Xiaomi lançou ainda mais número de Redmi Note 8 e agora faz o mesmo com o Redmi Note 9. Nós já analisamos todos esses celulares e a conclusão é que o Redmi Note 9S é o verdadeiro sucessor da linha que traz um dos maiores custo-benefício da Xiaomi, às vezes. Eles não chegaram baratos, mas talvez valha a pena você escolher o novo no lugar do 8 do ano passado. Será? Você está curioso para descobrir isso? Então, acompanhe as nossas conclusões nesse comparativo aqui no TudoCelular.com. Temos dois smartphones intermediários no páreo. No material, eles têm o corpo e moldura em plástico com a traseira em vidro Gorilla Glass 5. O Note 9S segue mais naquela moda geral e a sua traseira e aresta são bem arredondadas, mas os dois acabam escorregando bastante na mão. As bordas do Note 9S são foscas, enquanto as do Note 8 imitam metal brilhante. Já o Note 8 tem características do ano passado e conta com a traseira reta, com cantos ligeiramente arredondados. Ele também traz a tendência das câmeras em posição semafórica, em um dos cantos, uma coisa a mais do ano passado, enquanto que o Note 9S traz o módulo retangular muito utilizado neste ano, só que centralizado. Enquanto não há qualquer proteção no Note 8, o modelo mais novo já tem um investimento maior e traz uma proteção contra respingos. As bordas ao redor da tela não diminuíram de um para outro, mas o Note passou de uma gota para um furo no centro, o que acaba sendo mais discreto. A biometria também é diferente e, enquanto fica na traseira do Note 8, foi para a lateral no Note 9S. Isso é uma coisa bem interessante, mas é uma posição que nem todos podem apreciar, principalmente os canhotos. Os dois são dual-SIM e contam com o slot dedicado para o microSD. Por fim, no tamanho, o Note 9S é maior, mais espesso e mais pesado que o Note 8, parte por ter uma tela maior, parte por ter também uma bateria mais avantajada. Os dois acompanham case de silicone na caixa, mas o Note 9S já vem com uma película aplicada. Então, esse primeiro ponto é do Note 9S. Este Note 9S é um aparelho grande e isso se deve à sua tela de 6,67 polegadas contra uma de 6,3 do Note 8. São dois displays IPS com definição Full HD+, mas eles diferem no aproveitamento tela-corpo, que acaba sendo bem melhor no Note 9S. O aspecto também é diferente e os 20x9 do Note 9S são ligeiramente mais compridos do que os 19,5x9 do Note 8. Eles são protegidos por Gorilla Glass 5 também na frente e o modelo mais novo tem o suporte ao HDR10, que pode ser aproveitado no YouTube ou no Netflix, por exemplo. Em matéria de brilho, nenhum dos dois vai ser um primor e eles não competem com outros, como a Samsung, mas a intensidade é satisfatória. O Note 8 consegue níveis de brilho maiores, mas o contraste de cores e a fidelidade são melhores e excelentes no Note 9S. Então, pelo conjunto da obra, o ponto é do Redmi Note 9S. E se estamos falando de Xiaomi, estamos falando de uma caixa sem fones de ouvido. Ao menos os dois contam com conexão P2 para você usar os que você desejar. No áudio externo, os dois são aparelhos mono com som esperado para intermediários, ou seja, apenas bons. O volume é bom, mais alto no Note 8, mas enquanto este exagera nos agudos, o Note 9S presta mais atenção nos médios e ambos esquecem dos graves, como quase qualquer smartphone. Por ter o volume mais alto, o Note 8 fica com ponto. Aqui nós temos dois celulares com interface MIUI, que é praticamente um novo sistema que a Xiaomi desenha usando o Android. No caso do Note 8, ele sai da caixa com a MIUI 10 e o Android 9 Pie, mas ele já tem atualização para o Android 10 junto com a MIUI 12. O Note 9S já sai da caixa com o Android 10, visto que ele é mais novo, e a sua MIUI 11 deve passar para a MIUI 12 em breve, além de ter também a mais provável atualização para o Android 11. Então, um está mais atualizado agora e o outro vai ser mais atualizado no longo prazo. Apesar de eles serem da mesma empresa, são duas interfaces com diferenças. A MIUI 12 está mais parecida com a iOS atual, enquanto que no Note 9S a gente não tem gaveta de aplicativos, diferente da sua versão mais simples, o Redmi Note 9. No geral, é um sistema que permite muita personalização, incluindo temas. Contam com o modo escuro, o modo game turbo para deixar a jogatina melhorada, além de um app de controle remoto. Nas conexões eles são bem parecidos, com Wi-Fi AC dual-band e GPS além do infravermelho. A versão do Bluetooth do Note 9S é mais nova, 5.0. Estranhamente nenhum dos dois conta com NFC, então eles acabam por empatar nesse quesito. Se o Redmi Note 9 traz um chipset MediaTek, o Note 9S é como o Note 8 e conta com um conjunto Qualcomm. No mais novo, nós temos o Snapdragon 720G, enquanto que o outro traz o velho conhecido Snapdragon 665. Os dois abrigam 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, com uma versão também de 6 GB e 128 GB para o Note 9S. O Note 8, por falta de otimização e desempenho, se sai bem nos benchmarks, mas mal nos nossos testes de abertura de apps. O Note 9S vai muito melhor nos benchmarks, mas fica só 5 segundos na frente do seu rival nos nossos testes práticos. São aparelhos que performam bem no dia-a-dia, mas cujo sistema acaba desligando mais apps em segundo plano do que deveriam. Em jogos, o Note 8 vai rodar qualquer título sem problema, mas o Note 9S se destaca por conseguir rodar vários títulos em 60 fps, sendo uma melhor escolha para jogatina – então, o ponto, por quase todos os motivos, é do Redmi Note 9S. Na bateria, vemos uma melhora boa no número do Note 9S, que tem 5.020 mAh contra 4.000 mAh no Note 8. E como a gente já poderia esperar, a duração é melhor neste mais novo. Em nossos testes em tempo real, o Note 9S alcançou uma ótima marca de quase 26 horas de uso, enquanto que o Note 8 chegou a quase 18 horas, o que também é um número bom. Tendo uma bateria grande, o Note 9S vem com carregador rápido de 22,5-watts, o que é bom, mas o deixa apenas 15 minutos abaixo de 2 horas na tomada. O Note 8, mesmo com bateria menor, tem um carregador de 10-watts e passa 2 horas e 15 minutos recarregando. É mais um ponto claro para o Note 9S. O conjunto de câmeras desses dois smartphones é quádruplo e muito parecido, se diferenciando em apenas uma câmera. No Redmi Note 9S nós temos uma wide principal de 48 MP com abertura 1.8 e PDAF, uma ultra-wide de 8 MP, uma macro de 5 MP com foco automático e um sensor de profundidade de 2 MP. Já o Redmi Note 8 tem uma mesma wide principal de 48 MP com abertura 1.8 e PDAF, uma mesma ultra-wide de 8 MP, uma macro de 2 MP com foco automático e também um sensor de profundidade de 2 MP. Como você viu, apenas a macro se diferencia e no resultado desse tipo de captura a gente tem discrepância porque o sensor do Note 9S se sai bem melhor do que o Note 8, sendo uma das melhores macros que nós já vimos até hoje um intermediário com ótimos detalhes e a vantagem do foco automático. Na ultra-wide os dois se saem bem, ficando até parecidos com a câmera principal e trazendo quantidade decente de detalhes, contraste sem exageros e alcance dinâmico bom. Na câmera principal os dois se saem bem, com um bom equilíbrio de cores e alto nível de detalhes, porém, é possível dizer que o Note 9S se sai melhor, apresentando menos ruídos e com melhor alcance dinâmico. Em situações de menos luz os dois vão ser sofríveis – o ponto da câmera traseira fica com o Note 9S. No quesito vídeo os dois são apenas razoáveis – eles gravam em 4K, mas a estabilização eletrônica ou 60 fps só aparecem a partir do Full HD. O Note 9S ainda até permite gravar com a macro e a ultra-wide dos dois também estabiliza Full HD. A captura de som é decente no Note 8 e sofrível no Note S, que também pode gravar em super câmera lenta, então eles acabam por empatar aqui. E, finalmente, nas selfies, os 16 MP do Note 9S são melhores que os 13 MP do Note 8, mas a abertura desse último é bem melhor, deixando entrar mais luz no sensor, mas, mesmo com esse porém, a câmera do Note 9S se mostrou superior. Isso se percebe nos detalhes de retratos, em que tanto de dia quanto à noite, o Note 9S apresentou muito mais detalhes e equilíbrio de cores. O recorte no modo retrato é bom nos dois, mas no Note 9S tende a exagerar na exposição e contraste. Então, a câmera frontal acaba dando ponto para o Note 9S. Quando falamos de Xiaomi no Brasil, geralmente falamos de preços altos de lançamento. E se o Redmi Note 8 chegou por R$ 1.800, até mais barato que o Note 7, o Note 9S chutou o pau da barraca e chegou por aqui custando R$ 2.800. No preço atual, temos dois casos aqui. O Note 8, com a situação atual, seguiu outros aparelhos e subiu o preço em mais de 50%. Ele estava próximo dos R$ 1.000 e agora tem preços que chegam a mais de R$ 1.500. Já o Note 9S lançou e agora está baixando e tem promoções recentes que já deixaram ele a menos de R$ 200 do seu rival. Levando em consideração a pontuação até aqui, uma boa promoção faz do Note 9S um custo-benefício muito melhor que o Note 8, que nem foi muito querido como sucessor do Redmi Note 7. Os dois prometem cair de preço nos próximos meses, mas este último ponto é do Note 9S de novo. Terminamos com um placar arrasador para o Note 9S. Com a evolução do Note 8 ele se saiu muito bem e pode não ter um melhor áudio, mas aí ele não fica abaixo do concorrente em mais nada. Os preços ficando melhores com o passar dos meses vão deixar o Note 9S muito atraente, mas ainda assim, ainda é difícil levar ele para uma briga pau-a-pau com o recém-lançado Galaxy M31 no mesmo preço. E aí, o Redmi Note 9S te interessa? Acha que ele vale mais a pena do que um Note 8? Conta para a gente nos comentários aqui embaixo. E não se esquece de conferir na descrição os links para os melhores preços sempre atualizados na nossa ferramenta. Eu fico por aqui e até a próxima.